Muffin de banana e chocolate com farofinha de coco. Coloca num bowl manteiga derretida, mel, extrato de baunilha e mistura bem. Acrescente os ovos, a banana amassada, o leite e misture bem novamente. Peneira a farinha e acrescenta no bowl junto com o fermento, bicarbonato de sódio e a canela. Mistura só para homogenizar, não bate. A massa está pronta, mistura o chocolate e preencha só até 3 quartos da forminha. Para a farofinha, mistura as lascas de coco, a farinha, a canela e a manteiga. Esfarela tudo com a ponta dos dedos até formar a farofinha. Espalha sobre os muffins e leva ao forno para assar. Está prontinho o muffin delicioso.